A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o regiomento terminal e para tanto, aperte o comando de estar presença, posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Considera... Solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa a presença dos trabalhos ao deputado Eduardo Zevedo, considerando requerimentos de minha autoria. Se devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública e pedir providência para adotar as medidas cabíveis, visando a responsabilização administrativa de Daniel Costa Souza, diretor-geral do presídio, inspetor José Martins Drummond, e Gideão Alves Lima, diretor de segurança do presídio José Martins Drummond, os quais foram omissos no cumprimento de seus deveres. Outro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedir providência para adotar as medidas cabíveis, visando a imediata proibição da entrada de cigarros nas unidades prisionárias do Estado, para, por um lado, dar cumprimento à Lei Federal 9.294, de 15 de julho de 1996, e à Lei Estadual 12.903, de 23 de junho de 1998, as quais tratam sobre medidas de combate ao tabagismo, inclusive nas repartições públicas. Também que seja requerimento, que requer de vossa excelência nos terras regimentais, seja informado ao comandante-geral da Polícia Militar, PMG, que serão entregues os kits mencionados, adquiridos por meio de emenda parlamentar para as unidades, conforme o ceganés de autoridade desse deputado. Também que seja encaminhado ao comando da Polícia Militar, e pedir providência para determinar ao comandante do 21º BPM, a imediata inserção de escala de trabalho e, respectivo, banco de horas em sistema de dados da unidade, assegurando o acesso, acompanhamento e controle pelos policiais militares. Requer, ademais, caso ainda não disponível o citado sistema, não obstante o previsto na Lei Complementar nº 68, seu artigo 4º, seja dada imediata a transparência e divulgação, especialmente aos citados banco de horas, diante dos postos quanto com apoio dos pares. Também requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência para convocar com urgência todos os demais candidatos excedentes para a realização da sexta etapa do concurso PUL para a carreira de agente de segurança e sócio-educativo, edital 01-2022. Coloquem em votação os requerimentos. Deputados, qual a prova permanece como se encontram? Aprovados. Devolva, presidente, deputado Sargento Rodrigues. Sobre o mesmo requerimento do deputado Bruno Engler, deputado, requer de vossa excelência que seja formulado o voto de congratulações com o estudante de 13 anos da Escola Municipal, o governador Carlos Lacerda, por ter bravamente intercedido em defesa da colega, que foi vítima de uma ação à mão armada, praticada com instrumento perfuro cortante, por outro estudante agressivo. Requer ainda que seja dado a ciência e manifestação à direção da Escola Municipal, governador Carlos Lacerda, na Rua Princesa Leopoldina, 490, bairro Ipiranga, Belo Horizonte. Também requerimento do deputado Cristiano Xavier, deputado que subscreve, requer de vossa excelência que seja formulado o voto de congratulações com as equipes da 4ª Delegacia da Polícia Civil de Garapé por promover o reencontro de pai e feira, separados há 20 anos. Também sob a mesa, passo à presidência dos trabalhos do deputado Eduardo Zevedo, considerando que a autoria conjunta do deputado Bruno Engels, sargento Rodrigo Coronel Santos, de dois requerimentos. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento seja formulado a manifestação de repúdio. Escutou, Hélida? Os deputados que subscrevem requerem, vossa excelência, os termos regimentais, seja formulada a manifestação de repúdio à juíza aposentada e professora doutora Cristiana de Faria Cordeiro, responsável pela palestra ministrada por Gregório Antônio Fernandes de Andrade, por ocasião de aula com o tema Proteção do Vulnerável, Acesso à Justiça e Direito Antidiscriminatório, no âmbito do curso de formação inicial promovido pela Escola de Formação Judicial do Tribunal de Justiça Militar, no módulo destinado à Infam. A presença e falas do palestrante condenado por delito de homicídio qualificado praticado contra uma criança de cinco anos de idade geraram indignação entre os juízes e desembargadores presentes, que consideraram um absurdo e questionaram a adequação de tal convite em um ambiente educacional voltado para a formação de magistrados. Segundo acordo, o que confirmou a sentença em primeira instância, Gregório Antônio Fernandes de Andrade perpetrou o homicídio com o fito de ocultar os atos libidinosos diversos da Constituição Carnal e ainda acabado de praticar em detrimento da vítima, tendo para saciar a sua lascivia mordida em diversas partes do corpo. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação magistrada e ao diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em Infam, em Brasília, e ao segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O segundo requerimento também assinado pelos deputados Bruno Engler, Sargento Rodrigues e Coronel Sandro, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em Infam, pedindo providência para apurarem e, em sendo o caso, instaurar o devido procedimento disciplinar a conduta da doutora Cristiana de Faria Cordeiro, juiz aposentada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e tutora da Infam, quanto à Escola de Gregório Antônio Fernandes de Andrade para palestrar o curso oficial de formação inicial de magistrados promovido pela EGE, Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como em relação às manifestações de indignação de juízes e desmarcadores presentes no evento. Gregório Antônio Fernandes de Andrade foi condenado, em 1997, por estupro e homicídio de uma criança de cinco anos. Segundo o acordo da época, o autor perpetrou o homicídio com o fio de ocultar os atos libidinosos diversos da Constituição Carnal que havia acabado de praticar em detrimento da vítima, tendo para saciar a sua lacrível mordida em diversas partes do corpo. Indignada a juízes de direito, do Tribunal de Justiça... A juíza de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutora Luciana Mara de Faria, criticou em sua rede social privada, Instagram, a participação do condenado por delito de homicídio qualificado em aula, com o tema proteção do vulnerável. Proteção, a indignação da juíza Luciana Mara de Faria. Eu queria, presidente, antes que o vossa excelência submeta à votação, dizer que nós tivemos aqui um requerimento de moção de repúdio e outro pedindo ao CNJ que apure os fatos, porque é inadmissível que um bandido, um estuprador, que foi condenado a 17 anos de cadeia, venha participar como palestrante de uma turma de juízo em formação com o tema, o tema que foi colocado aqui, como se ele fosse um anjinho de Deus que estava lá pregando para os magistrados em formação. Ou seja, um bandido, estuprador, homicida de uma criancinha de cinco anos. Esse cara é o tipo do condenado que deveria ter sido condenado à morte. Mas, infelizmente, nosso país, deputado Bruno Engels, não tem pena de morte. Mas, quem sabe, um dia nós podemos fazer a pena de castração química para esse vagabundo e o cara ir dar palestra para juízes depois de estuprar uma criança de cinco anos, de violentar e de cometer homicídio para ocultar o seu crime. Isso é um absurdo e aconteceu aqui em Minas Gerais. Registra que não só o nosso requerimento de moção de repúdio, a nossa indignação e que isso nunca mais volte a acontecer no Estado de Minas Gerais. São essas minhas considerações, presidente. Poco em votar. Sim. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria aqui de encaminhar dois requerimentos dos quais eu sou autor. Muitas vezes a gente vem aqui nessa comissão para criticar, para fazer moções de repúdio, que são merecidas, mas tem momentos também que é preciso aplaudir. A gente teve um caso ontem de ampla repercussão aqui em Belo Horizonte, em uma escola municipal, em que um dos alunos dessa escola, pelo que se relata, surtou e atacou uma colega de apenas 12 anos com uma faca. E uma outra criança, um outro aluno de 13 anos, interviu. se colocou entre o agressor e a vítima e evitou uma tragédia muito maior. Pelo que foi descrito, se não fosse a atuação desse jovem de apenas 13 anos, a gente poderia ter tido uma tragédia com o óbito de uma menina de 12 anos de idade. Então, eu faço aqui esse voto de congratulações para que a gente possa parabenizar esse herói, esse jovem de apenas 13 anos que arriscou a sua própria vida, a sua própria integridade para salvar uma colega e isso precisa ser reconhecido pelo poder público. E, senhor presidente, de maneira aqui semelhante ao deputado Sargento Rodrigues, quero aqui falar do absurdo que é este vagabundo Gregório Antônio Fernandes de Andrade que, em 1997, estuprou e matou uma criança de apenas cinco anos ser chamado para dar palestrinha para juízes aqui do nosso Estado. A palestra que ele se coloca como vulnerável, vulnerável é a criança de cinco anos que ele estuprou e matou, se coloca como sobrevivente do sistema penal. É lamentável que seja sobrevivente do sistema penal porque um verme desses tinha que estar sete palmos debaixo da terra. É um tapa na cara da nossa sociedade, um vagabundo desse está solto pelo nosso país e pior, sendo chamado para palestrar como se fosse exemplo de alguma coisa. Nós temos muitos magistrados sérios, a maioria que se indignaram com esse absurdo, mas, infelizmente, tem pessoas como a doutora Cristiana de Faria Cordeiro que sofrem de bandidolatria e chamam estuprador homicida para palestrar como se fosse uma pessoa honrada. Pessoas como a doutora Cristiana envergonham o nosso Estado de Minas Gerais e é por isso que a gente precisa aprovar essa moção de repúdio e o pedido de providência ao Conselho Nacional de Justiça para que esse tipo de absurdo não se repita no nosso Estado. Parabéns, deputado, pelo posicionamento corretíssimo. Vivemos uma inversão de valor que nem mais acreditamos. Coloco em votação os requerimentos, deputados, com a própria maneira como se encontram, aprovados, devolvo ao presidente e deputado e o requerimento também foi compartilhado com o deputado Cristiano Caporezzo que vai assinar conjunto conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã, dia 19, às 14 horas e 15 minutos. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.